E fala rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui mano, pra quem não me conhece sou o Michel Diniz Mora aqui em Itaguaí, Rio de Janeiro aqui, tô gravando os motovlog aí pra rapaziada A maioria dos meus inscritos é tudo de crossfire, mas a gente tá dando foco aí no motovlog Tô dando foco no motovlog aí que a rapaziada tá gostando, tá ligado? Agora a gente vai ali na casa de tinta comprar um jetzinho, eu vou dar uma reformada no meu cano Isso aí vai ser o intuito do vídeo, do meu 4x1 Tá muito zoado, vocês vão ver como é que deixa o coletor zero Vou comprar uma lâmpada também pra lanterna traseira que quando eu tô pisando no freio não tá acendendo Aí eu vou comprar uma lâmpada de dois polos ali e vou passar no amigo pra ele trocar pra mim ali Então espero que vocês já deixem o like aí, tá ligado? Se inscreve no canal quem não for inscrito e tomo-lhe junto Acabei de acordar, tô cheio de sono, liguei a motovlog agora E é isso, acho que tá gravando sim, mano Tá gravando, tá piscando, tá gravando Não sei se o áudio vai ficar bom, mas espero que fique E vou mostrar pra vocês, cara Eu pintei minha moto, fiz o projetinho nela e nem gravei nada Porque eu tava sem câmera no dia Quando eu voltar eu vou parar a moto ali no lugar E vou mostrar pra vocês como é que a motinha ficou Zera É logo ali do outro lado ali É, rapaz, hoje tá movimentado aqui, mano Hoje tá movimentado Tanto de carro Também é sábado de manhã agora, geral em casa Todo mundo em casa e é isso daí Mano, quanto que a ajuda de vocês aí Vocês ficam pedindo motovlog? Ah, Nunes, grava motovlog Vocês tem que me compartilhar, tá ligado? Porque o nosso público é de crossfire Caraca, ele errou no Nunes A coroinha, ficou assustada a coroa Vocês tem que me ajudar compartilhando o vídeo aí, rapaziada Porque no início é difícil, mas a gente não vai desistir, não Em breve a gente vai tá aí, ó Pegando a nossa 160, uma bizinha Em breve Valeu, meu amigo Em breve a gente vai tá aí na Honda Buscando a nossa Bisa 160 Basta nós trabalhar a correr atrás Que a gente consegue, mano Nada é impossível Vai lá, meu parceirinho Pode passar lá Aí eu vou comprar um jet ali Meu cano tá todo enferrujado, cara A gente pode pintar com tinta a alta temperatura Deixa eu abrir a viseira aqui Que tá maior calor Mas nunca fica a mesma coisa Tá ligado? Nunca fica Em dois Em três, em três meses A gente tem que tá A gente tem que tá botando aí Reformando o cano É muita temperatura Aí sempre estoura a tinta Sempre vai ficar zoado Tá ligado? A casa de tinta é aqui Tomara que tenha tinta de alta temperatura, cara Daqui a pouco eu volto a falar com vocês Bora que bora, rapaziada Compramos aí a motinha Como é que tá? A moto tá muito linda, cara Tá maluco Ali, ó Tá sem carenagem ali embaixo Ali, vocês vão ver como é que eu vou deixar esse cano zero Vamos passar ali pra Comprar a lâmpada agora Pior que tá um mormaço quente Daqui a pouco a moto vai ficar quente pra caramba Vou ter que esperar a moto esfriar Pra mexer A lâmpada A lâmpada é aqui Mas vou parar a moto aqui na frente Aqui, ó Parar a moto aqui Que eu já peço a lâmpada já Tá ligado? Daqui a pouco a gente volta de novo, filho Aí a moto, como é que tá? A moto tá zero demais, cara Graças a Deus, mano Só agradecer a Deus E agora eu vou tirar A cor de preto agora Agora eu vou jogar O prata nele Não vai ser mais preto não Vai ficar prateado Tá todo descascado Se vocês olharem bem Tá cheio de ferrugem Com o tempo isso aí Ferrugem mesmo Já voltamos Vamos que vamos, rapaziada Já compramos a lâmpada aqui Tô gravando passo a passo Agora eu vou dar uma de vlogzinho Tá ligado? Eu tenho minha vergonha De andar com a câmera Mas no capacete É escondido Caraca, essa moto só vive na reserva, maluco Botei 30 conto ontem Fui pro serviço e voltei Pelo amor de Deus Chama aqui, chama É muita pressão, mano É muita pressão Meu Deus do céu É muita pressão Porra, vou te falar Eu nem me liguei O sinal tava fechado O sinal tava fechado Eu nem me liguei Fazendo merda, viu? Maluco, essa moto tá muito forte Depois que eu troquei a vela e cabo, maluco Caralho Olha lá, abaixou um ponto já Caraca, foi um litro de gasolina, maluco Abaixou um ponto, rapaziada Tava com dois pontos, mano Vocês viram que tava com dois pontos Caraca, que que é isso? É uma acelerada, filho É um litro de gasolina Caralho, abaixou Abaixou um ponto, mano Não vejo a hora de botar o guidãozinho Ox É porque tem que ser devagar, rapaziada Eu gastei mil reais pra pintar a moto, mano Botei adesivo A moto tá toda novinha Só falta o guidão agora Os retrovisores já tão comprado As manoplas Só falta o guidãozinho Ox Mas devagarzinho a gente vai montando Eu tô querendo pegar uma motinha pequena Em breve, em breve aí A gente vai tá com a Titan ou a Bizinha Entendeu? Aí não tem como ficar gastando dinheiro em acessório, né, cara? Isso aí, querendo ou não, é acessório pra moto A gente vai fazer esse negocinho do cano Vai deixar o coletor novinho Vai deixar tudo no esquema Vai ficar bonitão Vamos trocar a lâmpada aqui Queimou, não sei como Aí a luz tá acesa direto Como tá tendo blitz direto Já pensou a gente perder a moto Ser rebocada aí Tando certinho, habilitado Documento em dia Por causa de uma lâmpada 1,50 custou a lâmpada Perder a lâmpada Por causa de 1,50 Vou passar ali no meu amigo ali No parceiro da moto amarela Pra ver se ele tá em casa Que eu já vou deixar a moto esfriar aqui Vou tirar o cano E vou gravando passo a passo pra vocês E se tu ainda não deixou o like, rapaziada Deixa o likezão aí, cara Deixa o likezão aí Que aquela acelerada ali Foi pra história, hein Se o vídeo ficar muito grande Eu boto a segunda parte Eu faço a segunda parte Posto a segunda parte, entendeu Deixando o coletor novo O título desse vídeo aqui Vai ser uma acelerada Um litro de gasolina Isso foi incrível Abaixou um ponto Naquela acelerada que eu dei Tá maluco Vamos ver se ele Vamos ver se ele tá em casa, cara A mãe dele tá ali Olha ele aí Tralhuda Vamos botar a moto aqui Ih, rapaz Tem outra moto aí, filho Tem outra motinha aí A gente pode estar gravando Nessa moto aí, filho Olha o canozinho É isso daí, família Daqui a pouco a gente volta Tô cá, meu robôzão Na garupa tem um rabetão Não se impressiona Na favela nós dá milhão Contando os placos Com mega hype de patrão Habili